Oi galera, eu sou o Sandami e eu vou fazer algumas músicas aqui pra vocês, tá bom? Botei uma câmera aqui, um microfone aqui pra pegar e vou fazer voz e violão algumas músicas que estão me pedindo pelo Facebook, eu vou postar aqui no YouTube que tá no link aqui embaixo, então pode comentar aqui mesmo no YouTube se inscrevam e vamos lá, acompanhem as próximas músicas também, valeu? Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que imaginei Se soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos dois amantes No fundo sempre fomos dois amantes Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que imaginei Se soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos dois amantes No fundo sempre fomos dois amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que imaginei Se soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos dois amantes No fundo sempre fomos dois amantes Quero acabar com esse medo bobo Quero acabar com esse medo bobo No fundo se fosse um momento É meu Deus A CIDADE NO BRASIL